Bom dia, bom dia família, não sei né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse filme, esse filme, esse vídeo Família, Golzão tá aqui ó, pintado já, tinha feito vídeo pintando um baita de branquinho aqui Acabou que perdi o vídeo num falvou no celular, que não sei o que que deu no vídeo aqui Agora vou mostrar aqui pra vocês ele pintado, daí eu já lixei com a 1200 já, ia 1500 Agora vou mostrar aqui pra vocês como que tá ele já Não sei o que que deu no celular, porque eu não tenho GoPro né, eu uso o meu celular pra gravar Eu acho que deve ter dado erro, alguma coisa no vídeo Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o Golzão O Golzão branco de gaiola, fator bom, parrancada Ele já tá lixado com a 1200, já foi mandado, vamos ver se o Piá vai conseguir polir as rodas lá dele né Pra nós poder montar Vou mostrar aqui pra vocês como que tá o Golzão Vai acompanhando o vídeo, se não é inscrito, bora inscrever, deixa aquele likeão pra nós pra fortalecer, tamo junto E aí família, como que ficou o Golzão, tá lixado com a 1200 e 1500 Agora vamos começar a polir, o bravo Ia desisolar, mas aqui do jeito que tá isolado não há necessidade de ter desisolado né Assim é bom que daí ele não entra sujeira pra dentro da politriz E aí família Comecei a dar uma polidinha aqui pra ver Usando essa massa aqui, eu tenho duas né Só que essa daqui é misturada e essa aqui não, essa aqui é pura Mostrando aqui pra vocês, quem quiser comprar ela Ela é boa de corte Tô usando essa boina de lã Comecei aqui, já dar uma maquinada aqui pra ver nessa partezinha aqui Ver como que vai ficar Vai ficar topzinho igual hein As rodinhas mesmo que eu sempre uso pra pintar os carros meu Pra ficar esquentando muita cabeça, tem que ficar isolando Isolando mesmo só se não se importar de isolar mesmo, só se for pra não ir tinta lá Mas como a gente vai pintar ali dentro de preto também Dentro das caixas de rodas daí não faz mal ir tinta E é isso aí família Se não é inscrito no canal, bora inscreverte aquele like pra nós, pra fortalecer Vamos desassar aqui no baita aqui E eu já tomo com o para-choquinho do C3 de leilão lá também Comprei o baita, já comprei o CBA O motorzinho já tá pronto Vamos começar a montar o motor já no lugar As máquinas de vidro da Saveiro Elétrica que tava no Gol, vamos apanhar na Saveiro E é isso aí família Se não é inscrito, bora inscreverte e deixar aquele like pra nós Logo, logo aí família Vamos postar uns videozinhos diferenciados pra vocês Já vai acompanhando também o do C3 do leilão lá Da fumada que nós tomou E é isso aí, tamo junto